E aí, o que a gente vê aqui nesse slide? A gente está falando das top 10 ações... Vamos ver, eu acho que não, mas para o final a gente trouxe aqui uma simulação também de carteira previdenciária que o nosso querido Jean vai mostrar aqui no AGF+, que eu acho que vai mostrar definitivamente que o IBOV, que a Bolsa, que os seus investimentos a mercado em ações, pode bater o CDI. O IBOV tem as minhas dúvidas, isso é um fato, isso é um dado. O CDI venceu o IBOV nos últimos 20 anos, como vários especialistas e economistas fazem questão de ressaltar. É verdade, eles não estão errados, mas a gente veio aqui para provar com vocês com números que dá sim. Olha que interessante, nós tivemos nesse período de investimento 130 mil reais, Fabião, 130 mil reais de dividendos no Bolso nesse período de 10 anos. Só dividendos. Já colocamos aí na tela para vocês, sem mais delongas, a primeira parte aqui dessa aula. O que a gente quer dizer com este gráfico? Felipe Ruiz, por favor. Lu, a gente está falando aqui, já estamos na terceira aula hoje e a gente fala muito sobre qualidade. Ontem, o Jean, inclusive, apresentou sobre os setores BEST. Quem acompanha o IGF está careca de saber o que é o BEST. Bancos, energia, saneamentos, seguros e telecom. O BEST não são os únicos setores onde a gente investe, mas são aqueles setores que a gente entende que tem um grau de previsibilidade muito maior, uma geração de fluxo de caixa recorrente, proteção, barreiras de entrada, etc, 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 que tudo se traduz em uma perenidade. São aquelas empresas que você vai investir e você sabe que amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos elas vão continuar existindo firmes, sólidas e pagando bons dividendos. Quando a gente olha aqui, vocês estão vendo aqui no gráfico, a gente mapeou qual que é a carteira teórica do Ibovespa de hoje, desse mês. E o Ibovespa hoje, ele tem 86 ações. A gente viu, inclusive, acho que 83 empresas. Exatamente, ou seja, tem tickers repetidos. Tem empresas com mais de um ticker. Então, das 86 ações, pessoal, que estão no índice Ibovespa, apenas 21, 21 dessas ações pertencem aos setores BEST. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala dos setores BEST e você olha a bolsa inteira, 500 empresas listadas, etc, a gente fala do BEST que já é um foco específico. Você já segmenta, olha para aqueles setores com mais carinho e é ali que você sabe que você vai encontrar qualidade. Quando a gente ouve falar, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, o que será que vai ser do Ibovespa no ano que vem, etc, etc? Aquelas previsões mirabolantes. Exato. Para a gente pouco importa. E por que pouco importa? Porque muitas vezes o nosso foco está ali em um quarto do total. Exatamente, quer dizer, isso aqui é uma cesta de ativos que basicamente não representa a nossa maneira de investir. A gente não investe em índice, pessoal. Isso aqui é um índice. Quer dizer, a sua rentabilidade, caso você opte por adotar o Ibovespa como seu investimento, como a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores, ela não reflete a nossa estratégia que é justamente criar uma carteira previdenciária investindo em projetos específicos. Então, o índice não reflete a nossa estratégia, inclusive, via índice, você não consegue receber os dividendos e não vai, obviamente, atingir o objetivo aqui central, que é ter um patrimônio que pague os seus boletos no futuro. É isso aí, Lu. É isso aí? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. 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 E aí, o que a gente vê aqui nesse slide? A gente está falando das top 10 ações por peso no Ibovespa, ou seja, daquele gráfico anterior que a gente olhou, quais são as ações, os tickers, que têm mais peso no índice? Ontem mesmo a gente falou ali que vale mais Petro é 25%, mais bancos é quase 50%. Aqui está o dado real, vale, ou vale do Rio Doce para os antigos. O Fabio adora falar vale do Rio Doce. Vale, quase 15% do Iboves é vale. Olha que bacana, 15%. Curioso. Curioso, super. Petro, você está olhando ali o segundo ticker, 7,5% mais ou menos, mas se você somar com a Petro 3, aqui já dá mais ou menos uns 12%. 12%, tá? Depois você tem Itaú, Bradesco, B3, Eletrobras Ordinária, Banco do Brasil, Ambev e WEG. Ou seja, nesse universo aqui, a gente já vê que você tem algumas poucas empresas do BEST. Quais seriam aquilo? Itaú, Bradesco, Eletrobras e Banco do Brasil. Quatro das top 10. Exatamente. E a gente falou de 21% de 86%. É, numa proporção completamente diferente do que eu particularmente, ou você também, alocaria, né? Exatamente. Exatamente. Aliás, a gente vê esse gráfico e a gente fica até meio surpreso. Eu não sabia, por exemplo, que o Ambev estava no top 10. A gente fica meio curioso. É verdade. Acha meio curioso ali. É verdade. E isso mostra que, assim, não fazendo uma crítica ao Ibov, mas querendo ou não, é um índice que tem uma concentração nessas top 10. Não quer dizer, às vezes você tem um dia pessoal de negociação que está tudo vermelho, mas se vale ou o Petro ali está um pouquinho mais positiva do que as demais, você vê ali o índice subindo. Então, poxa, será que isso reflete de fato o que a gente quer passar aqui? Vamos ver. Pois é. Eu acho que não, mas para o final a gente trouxe aqui uma simulação também de carteira previdenciária que o nosso querido Jean vai mostrar aqui no AGF+, que eu acho que vai mostrar definitivamente que o Ibov, que a Bolsa, que os seus investimentos a mercado em ações pode bater o CDI. O Ibov, tenho as minhas dúvidas, isso é um fato, isso é um dado, o CDI venceu o Ibov nos últimos 20 anos como vários especialistas economistas fazem questão de ressaltar. É verdade, eles não estão errados, mas a gente veio aqui para provar com vocês com números que dá sim, fazendo o feijão com arroz bem feito, com consistência, foco no longo prazo, reinvestimento, a famosa matemática do juro composto, você sim chega com a sua bola de neve para ter um patrimônio que gere uma renda suficiente. E o mais legal, qualquer um pode aplicar essa estratégia na prática, não precisa de uma formação específica, de um nível social específico. O IGF, a Estratégia Previdenciária, é para todos, é isso que a gente quer quando a gente fala de democratizar e aqui a gente vai mostrar o porquê que é para todo mundo, todo mundo consegue fazer isso. Perfeito, Fê. Vamos para o próximo aqui, coloca na tela para mim, pessoal, por gentileza. Esse slide, pessoal, inclusive eu recomendo vocês que coloquem o fone e coloquem também a imagem, a resolução na mais alta possível para que vocês consigam enxergar aí detalhes do gráfico, tá bom? Bom, esse gráfico que vocês estão vendo na tela, inclusive, erro nosso, tá? A gente não colocou a fonte aqui, foi um descuido aqui, é do pessoal da IP Capital, tá? Achei esse gráfico genial, eu já tinha visto esse outro estudo, mas não estava tão didático assim quanto esse que a gente achou, que são as oscilações máximas de áreas do Ibovespa históricas ali, né? Entre 95 e 2020. Lembrando, pessoal, que um problema é quando a gente vai olhar dados históricos do Ibovespa, né? A gente teve o plano real em 94, então basicamente tudo que é dado de 94 para trás fica muito complicado de você conseguir padronizar, né? Exatamente. De você conseguir colocar, enfim, e fazer alguma projeção. Então, geralmente, quando a gente usa dados históricos, vai de 94, 95 até os dias atuais. Então, aqui temos até 2020, que como vocês bem sabem, foi um ano bastante conturbado, não só na Bolsa Brasileira, mas nas Bolsas Internacionais. E vejam só que interessante, as bolinhas verdes que estão acima representam as maiores altas do Ibovespa, enquanto que as bolinhas vermelhas que estão ali abaixo representam as maiores quedas. Ou seja, num determinado dia, se ela subiu acima da média ou perto das 10 maiores altas, você vê uma bolinha verde. Perfeito. Se ela teve uma queda que foi entre as 10 maiores, vai aparecer a vermelhinha, é isso. Exatamente. Então, a gente está falando de dia a dia. Dia a dia. Então, vocês percebam que esse eletrocardiograma que vocês estão vendo na tela de vocês, cada um desses picos representa um fechamento, certo? Perfeito. De um dos dias de negociação do nosso índice. O que a gente quer dizer com esse gráfico de variação diária? Percebam como as bolinhas verdes estão muito próximas dos pregões que estão em vermelho. O que você consegue concluir desse gráfico, Fê? Lu, isso é fantástico. E eu acho que, antes de mais nada, mostra um pouco daquilo que a gente sempre fala, que querer adivinhar o movimento do mercado nem sempre é uma boa ideia. Porque você não vai conseguir desviar das maiores quedas e mesmo que você consiga, provavelmente você vai estar perdendo uma grande alta depois. Porque a gente vê ali, inclusive parece quase no mesmo dia, né? Como a escala está tão diminuída ali, você consegue ver, e é o que você falou, geralmente é no dia seguinte, né? Você tem um dia de queda extrema, no dia seguinte ou na semana seguinte, nos próximos dias, você tem dias de alta extrema. Então, para você ter um retorno favorável no longo prazo, você não tem que buscar fugir das quedas. Porque se você fugir das quedas, você perde boas altas também, não é, Lu? Exatamente. E se você for muito bom e conseguir só escapar dos dias vermelhos, poxa, será que vai estar um preço tão interessante assim no dia seguinte que é o dia de alta? Eu, particularmente, não acredito em conseguir escapar dos dias, Lu. Gente, não dá. Convenhamos, quando a gente está num momento de tempestade, como quando acontecem nesses pontinhos vermelhos, vocês vejam ali, um pouquinho antes dos anos 2000, a gente teve várias crises ali na década de 90. Nossa, ali foi, era uma por ano. Era uma por ano. Teve México, Argentina, tigres asiáticos. Tigres asiáticos. Tudo que você pode imaginar. Depois teve a bolha do ponto com ali, perto dos anos 2000. Ali, perto de, ali entre os anos 2005 e 2010, nós tivemos, obviamente, a crise do subprime de 2008. Sim. E 2020, como boa parte de vocês, vivenciou na pele os seis circuit breakers que tivemos no IBOV. Mas será que isso é uma exclusividade da nossa bolsa brasileira, Fê? Eu acho que não. De jeito nenhum, Lu. De jeito nenhum. Eu acho que não, exatamente. E eu gostaria, eu acho legal a gente começar esse slide pela parte de baixo, né? Ali tá escrito quais foram os melhores dez dias no mercado americano. Olha que fantástico. Primeiro melhor dia, 2008. Segundo melhor dia, 2008. Terceiro, 2020. Quarto, 2020. Quinto, 2009. Um pouquinho depois da crise de 2008. Sexto, 2020. Sétimo, oito. Oitavo, 2008. Nono, 2009. Décimo, 2008. Ou seja, as dez maiores altas, os melhores dias do Ibovespa de 2003 a 2022, aconteceram quando, Lu? Em crises. Em crises. Exatamente. Bem no meio da crise, no olho do furacão. Exatamente. Minim, o que isso quer dizer, pessoal? Se vocês conseguem passar pelos momentos de turbulência, de preferência, comprando, obviamente, mas se você simplesmente ali segurar o seu ímpeto de vender os seus investimentos, de vender as suas ações nos piores dias do Ibovespa, depois da tempestade vem o dia de sol. E você vai querer estar nos dias de sol também. É isso aí. Porque aqui a gente tem a simulação ali no gráfico de barras, quanto valeria, né? Um valor, uma simulação de um valor investido de 10 mil dólares, colocados ali no índice, no S&P, de 2003 a 2022. Vejam só, aquela primeira, a primeira barrinha... Se você tivesse participado todos os dias, faça chuva ou faça sol, você permaneceu na bolsa. Vejam só a diferença para a segunda barra. Enquanto a primeira pessoa que investiu todos os dias acumulou ao longo deste período 64,8 mil dólares, a segunda, que perdeu os 10 melhores dias, 10, hein? Nesse tempo todo você só perdeu 10 dias. 10 dias, essa pessoa vai ter acumulado 29 mil. Ou seja, menos da metade. Muito menos da metade. É inacreditável. Menos da metade. E assim vai seguindo o pensamento. Então ali essa pessoa perde os 20 melhores dias, os 30 melhores dias, os 40 melhores dias. E vejam só, deixa a tela inteira aqui para o pessoal que eu estou lendo aqui pertinho. Se você perdeu os 60 melhores dias, o que não é difícil, certo? De acontecer, se você quer ficar fazendo timing na bolsa, acertar o mosquito de olho azul voando, você vai ter um retorno 93% inferior àquela pessoa que estava investida todos os dias e não tentou ser a mãe de nada do mercado. Isso daqui é a importância de permanecer na bolsa, que a gente tanto fala. E me lembra muito aquela frase célebre do doutor Lírio Parisotto. O mercado premia a vagabundagem. Ele fala isso, eu já vi mais de uma vez. Ou seja, aquela pessoa que compra coisa boa, de qualidade, barata, pega o dividendo, reinveste e esquece. Não está preocupada com o time, não está preocupado que o juro vai cair agora, não está preocupado com o governo, nada. Você simplesmente senta em cima e faz o feijão com arroz com consistência. O mercado premia quem tem esse comportamento. Exatamente. Está provado. Tanto lá fora quanto aqui dentro. Quanto aqui dentro. E agora o último recadinho do Fabião vir para cá. Esse aqui é um recadinho para quem já investe. Eu sei que tem muito barcena que inclusive já fez o JBI e que está angustiado, Fê, porque faz algum tempinho que não faz os aportes, que não compra mais na abundância do final do ano passado, do início desse ano. Se você tem lá a sua carteirinha de ações e pelo menos você permanecer, não fazer nada também é fazer alguma coisa. Com certeza. O ganho está na espera. Então aguarde. Se você não está confortável com os preços, faz lá o seu caixinha. Assim que vier uma oportunidade. E olha, acreditem, ela sempre vem. Sempre acontece alguma coisa. Todos os anos tem algum evento. Assim no embaixo. Né? Totalmente. Eu acho que duas coisas aqui. Primeiro que você falou. Você saber esperar. O fato de você não comprar qualquer preço já mostra que você está muito à frente da maioria. E outra coisa é não vender na baixa. A gente vê as pessoas hoje que acompanham a AGF e tal gostando das quedas. Mas você não precisa gostar no começo. Mas só o fato de você não vender já coloca você à frente de muita gente. É verdade. Então o que a gente vai mostrar para vocês aqui agora é uma simulação dentro do próprio AGF+, que é a nossa plataforma, que é a referência em geração de renda no país, aonde você consegue simular como seria a estratégia se você tivesse começado a investir em determinada empresa a partir de um tempo X até nos dias de hoje. Então a gente vai mostrar agora, vou colocar aqui, eu vou precisar sentar para isso, para mostrar para vocês. Não é da bala. Produção, coloca na tela para a gente aí, por gentileza. Vamos colocar a telinha do AGF+. Olha que bonito, hein? Como a gente está um pouco cego aqui no estúdio, aí a gente aumentou as letras porque está difícil de enxergar, pessoal. Mas vamos pegar aqui. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é, isso não é recomendação de compra, tá ok? E para efeitos didáticos, a gente não utilizou a inflação dentro dessa simulação para facilitar o entendimento de todo mundo, tá? Como é que funcionou a nossa simulação aqui para vocês entenderem tudo isso que a gente está falando na prática? Nós pegamos aqui uma empresa, que é por acaso Santander, Samb4, onde a gente colocou um aporte inicial de R$ 1.500, tá? E um aporte mensal depois de R$ 1.500. Nós começamos em setembro de 2013 até setembro de agora, ou seja, aí 10 anos de investimento. Jean, posso só? Lógico, Fabião. Uma coisa rápida, pessoal. Não tem R$ 1.500? Corta um zero, começa com R$ 150. Boa, bem lembrado. Por favor, para a galera não falar, pô, não tem, é muita coisa. Corta um zero, vai com R$ 150 e começa, vai lá. Perfeito. Fica à vontade, Fabião. É bem lembrado esse exemplo aí. Vamos lá. Quando a gente simula esse resultado aqui nesse período, o que a gente consegue observar aqui? Olha que interessante. Nós tivemos, nesse período de investimento, R$ 130 mil, Fabião. Olha isso. R$ 130 mil de dividendos no bolso nesse período de 10 anos. Só dividendos. Só que a pessoa desembolsou, ou seja, ela pegou do bolso dela e colocou, que é o aporte que a gente tanto fala, nesse período aí de tantos meses, né? Ela desembolsou, volta para a gente ali, produção, R$ 183 mil. Olha que interessante isso, pessoal. Isso é o dinheiro que saiu do bolso dela, né, gente? Do bolso dela. Quando você pega os R$ 130 mil e compara com o desembolso, observa que em dividendos, Filipão, quase que se igualou aos aportes do que a pessoa tirou do bolso. Perfeito. Isso é maravilhoso, né? E quando a gente junta as duas coisas, que é o custo de aquisição ali em cima, que é a soma do R$ 183 mil mais o R$ 130 mil, a gente começa a ver o quê? A bola de neve formando. Exatamente. É o tubo que a gente estava falando, né, Lu? Então, quer dizer, aí o que a gente está falando, volta lá rapidinho, só para garantir que todo mundo está entendendo. A pessoa desembolsou R$ 183 mil do bolso, o resto veio via dividendo e ela acumulou um patrimônio com valorização, inclusive, né, que teve valorização no período, de R$ 353 mil mais ou menos. Exatamente. O que é o patrimônio acumulado? É o número de ações que a gente tem aqui embaixo, que são essas R$ 24.362 ações vezes a cotação que vai chegar no patrimônio atual. Ou seja, isso aqui é a métrica do ego, que a gente tanto fala, é o patrimônio, né? Mas é uma boa consequência, né? Mas é uma consequência, né? É uma consequência da estratégia que foi seguida durante 10 anos, né? Tem uma coisa legal de lembrar também, né? A gente coloca uma empresa aqui durante 10 anos, né? Mas lembrando que no jeito Barsi de investir, a gente compra sempre a melhor oportunidade do momento. Então, a gente vai navegar entre várias empresas, entre vários momentos, usando também, por exemplo, o Dividendo Inteligente, onde a gente vai receber um dividendo mais rápido em determinada empresa. Então, isso faz com que o seu ganho multiplique ainda mais. A gente não vai ficar comprando Santander à torta direita. Em algum momento... Você pode até ter uma meta em Santander, né? Perfeito. Mas você não vai comprar o tempo todo, porque tem hora que ela vai estar acima do preço teto. Vai ter hora que ela vai estar muito cara, você vai em outra. E é assim que funciona. Mas a gente pegou um exemplo aqui só pra deixar tangível, né? Vai lá, Valagia. Vamos lá, produção. Então, a gente descendo aqui, vamos ver como é que é o resultado disso aqui nos anos. Eu vou desativar algumas coisas aqui pra pegar alguns pontos que a gente vem... Desculpa. Opa, é o amarelo que eu quero... Tá. Vamos começar a mostrar alguns conceitos que a gente vinha falando. Bom, a linha verde é o patrimônio que a gente falou que é a consequência, que é a métrica do ego. E a linha laranja são os proventos acumulados ao longo de todo esse período de 10 anos. Olha que interessante, pessoal. O seu patrimônio, ele vai variar muito e vai ter mudanças bruscas ao longo dessa jornada. Então, olha ali em 2020, na pandemia, como caiu aquela... Aquela porrada pra baixo. Aquela porrada. Sim. Mas olha que coisa maravilhosa que são os dividendos. Os dividendos estão devagar e sempre crescendo de uma forma, uma escadinha, o arroz com feijão. E você pode perceber também que ali no gráfico amarelo, o ponto de intersecção, quer dizer, onde começa o exponencial é justamente em 2020. Porque com o mesmo aporte... Exatamente. Ele tem um degrauzinho ali. É verdade. Porque neste momento, o que aconteceu provavelmente... Você pagou barato, você comprou mais ações. Os anos posteriores foram muito bons. E como você acumulou mais ações, você ganhou mais dividendos e tá aí o efeito bola de neve. Você vê o porquê a gente sempre fala também, Jean, de você não ficar olhando o seu patrimônio todo dia ali na sua carteira, né? Ah, hoje eu tô rico, amanhã eu tô pobre, hoje eu tô rico de novo. Tô rico, tô pobre. O negócio é, olha a renda aumentando, é isso que mais interessa. E é isso que vai deixar o cara no jogo. E paz de espírito, acima de tudo, né? Paz de espírito. Dormir tranquilo, né? É isso que é bom. É isso mesmo. Vamos lá, produção. Bora. Vamos pegar aqui outro exemplo, né? Vamos pegar aqui o roxinho. Peraí. Roxinho. Esses gráficos você acompanha no AGF mais, né, pessoal? Então, lá você vai ter direitinho. Vai lá, Jean. O roxinho e o vermelho. Desembolso. Bom, olha que legal isso aqui, ó. Se a gente pegar o desembolso, que é o valor que a pessoa aportou, ou seja, os R$ 1.500 por mês de forma acumulada, você vê que é quase reto. É uma linha reta. Sim. Só que observa que chega num ponto, ali mais ou menos em 2013, o cara começou em 2013, as duas linhas caminham juntas, né? Só que quando você chega ali em 2016, você começa a observar o efeito do dividendo entrando junto com o aporte. Então, olha que legal. Você tem um dividendo muito pequeno, as duas linhas começam juntas, mas quando você começa a ter o efeito de aporte mais dividendo, que é a linha vermelha, é o efeito turbo. Descola. É o poder de fogo realmente. É o poder de fogo, é a bola de neve que começa a girar. E aí você vê a explosão que isso dá e a diferença que os dois gráficos, as duas linhas chegam de diferença, em 2023, que é uma coisa absurda, né? Então a gente vê direitinho esse efeito aqui na prática da bola de neve, né? Parece um jacaré de boca aberta, né? É. Lembra um pouquinho, sim. É legal que a gente vê que isso aí exige muita disciplina e paciência, né? É isso que eu ia mostrar aqui, Fabião, que viu? Olha aqui, olha aqui com todos os gráficos, como a gente ficou muito tempo parado ali, com o dividendo parado, de 2013 até 2017. Cara, é um jogo de paciência, não é? É aquele período que você pensa em desistir, né? Você fala, isso aqui não vai dar em nada, eu prefiro ir para a renda fixa, né? Esquece a pegada. Exatamente. E justamente esse período que a gente está falando era um período de CDI alto. É verdade. É um concorrente difícil de você falar, olha, tenha paciência, você vai vencer o CDI. A hora que está todo mundo falando, você é louco, né? Exatamente. Você fala uma coisa legal, que é o bom ganhador na renda variável, é um bom perdedor no curto prazo. Para o cara ser um bom ganhador a longo prazo, na bolsa, ele precisa ser um bom perdedor no CDI no curto prazo. Sensacional, sensacional. Tem mais aí, Jean? Tem mais, vamos lá, peraí. Tem mais um aqui interessante também para a gente mostrar para o pessoal, que é o roxinho. Sim. Desembolso acumulado. Caragem F1 é fantástico, veja. Putz. É demais. É muito bom. Dá para a pessoa simular, ver como é que foi isso aqui. Olha que interessante, o desembolso acumulado em relação ao patrimônio conquistado ao longo do período. Olha como dá uma descolada. Olha a diferença como dá uma descolada legal. Tem altos e baixos? Tem. Mas tem o dividendo te sustentando nesses períodos. E o resultado, ele é muito gratificante. É aquilo que o Lírio já falou algumas vezes. Chega num momento que o seu patrimônio, ele já chegou num nível que pouco importa se caiu 10% ou 20%. Você tem um nível de dividendos tão satisfatório que ele te deixa no jogo e pagam suas contas de forma muito tranquila. E é legal que descola depois do terceiro ano aí no exemplo. Então a zona de arrebentação, ela dura três anos e quem atravessa é que depois vai ver a luz no fim do cúmel. É a recompensa. É o pote no fim do arco-íris. É isso mesmo. O pote de ouro. Bom, a gente descendo aqui, pessoal, a gente tem um gráfico de proventos anuais e proventos médios. Essa barra verde, ela é maravilhosa e ela representa muito bem como é uma conquista ano a ano que você vai de grão em grão alimentando e gerando uma renda de dividendos. Então você chegou aqui já no ano de 2022, que foi o ano que fechou, que você teve ali R$29.000 acumulado de dividendo. Mas eu acho que a grande pergunta que a maioria das pessoas falam para a gente é assim, quando eu igualo o meu aporte de R$1.500,00, desse exemplo, que todos os meses eu aporto R$1.500,00, quando o meu dividendo vai igualar ao meu aporte de R$1.500,00? A gente tem aqui no gráfico de barra verde, exatamente quando acontece esse momento. Você observa que a gente entrando aqui em 2014, que é o primeiro ano completo, R$85,00. Cara, R$85,00 o cara quase desiste. Dá panada, né? O cara quase desiste. Em média, média por mês. No segundo, o cara já consegue pagar um jantar mensal com a esposa. No terceiro... Isso é mensal, né? Mensal, a média mensal. No terceiro ano, a gente já tem R$264,00 e vai subindo. Até que a gente chega aqui no quinto ano, R$866,00 em 2018, tá quase. Batemos aqui em 2019, R$1.276,00. Bateu na trave, né? Até que a gente chegue em 2020 e passamos o nosso aporte mensal. Quer dizer, em outras palavras, você recebe mais do que você tira do teu bolso. Não só isso, você recebe mais e se você junta com o seu aporte, você mais do que duplica o seu aporte inicial. Você coloca R$1.500,00 por mês e as empresas te dão mais R$1.800,00 para você aportar. Me fala, o INSS te dá uma coisa dessa? De jeito nenhum, Jean. É impossível, né? O INSS só coloca e não tira nada, né? Exatamente. Só suga, né? Então, pessoal, quando você vê esses gráficos, o que você tem que concluir? Que é o que a gente tenta pregar aqui desde o começo. Você precisa começar. Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou a AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar, dentro da sua carteira, quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E, por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? E, por fim, o que é o mapa do dividendo?